Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, mais um dia de gravação no canal, né? E hoje é mais um vlog especial, que hoje é o vlog da virada do ano novo, né? E a gente tá indo lá pra casa dos meus pais, como todo ano, vamos passar lá. Eu já tô arrumada, gente, já tô pronta, ó. Já arrumei meu cabelo, tô bem à vontade, inclusive vou tá pedindo daqui a pouco pro meu esposo gravar aqui o meu look pra vocês, né? Porque eu tô sem, o meu tripé tá desmontado. Eu vou mostrar ele aqui pra vocês, gente, olha aqui ele, dá um oi, Bê, pessoal do canal. Oi, pessoal do canal. Oi, tô aqui, é um trato, coitado. Nem tomar banho ainda não se arrumou, né, Bê? Mas eu tô indo já. Já tá indo se arrumar, gente, porque ele tava lavando o carro, lavando as bicicletas, que amanhã a gente vai passear um pouquinho de bicicleta, né? Passear um pouquinho com a Manoel, aproveitar os dias bons que tá fazendo, vamos lá na casa dos meus pais, vamos aí de bicicleta. Hoje a gente vai de carro, porque já tá à noite, né? Então já tá um pouco tarde, não tem como tá saindo de bicicleta esse horário. Então eu já tô pronta, o Emanuel já tá pronto. Manoel, dá um oi, pessoal do canal, tá mexendo aí, Emanuel. Dá um oi, pessoal do canal. Então que bonito, gente. Olha, Emanuel, olha o look do Emanuel. Então, gente, esse é o look do Emanuel, ó, o Emanuel tá brincando aqui. Camisa do Hulk. Olha, ele não quer que, gente, ele não quer que grave ele. Tu não quer aparecer, Emanuel. Dá um oi, pessoal, Emanuel. Manoel tá de sandalinha, bermuda. A bermuda dele é colorida, gente. Mas essa parte é cinza e não aparece por causa da... ó, é bem colorida. Porque a camisa tá um pouco comprida, né? Porque a gente tem que comprar sempre roupinha grande, gente, pra aproveitar dois anos aí, né, Emanuel? Aí o verão que vem ainda serve, né? Dá dica pro pessoal, Emanuel, que a mamãe sempre faz assim. Emanuel querendo pegar o suco, o que que o papai fez? O que que tu quer, Emanuel? O suco? Bom, gente, tá aproveitando aqui, ó, mostrar aqui pra vocês a farofa que eu fiz. Olha essa farofa, gente, é uma farofa natalina, né, na verdade. Mas como não deu tempo de eu fazer pro Natal, eu tinha comprado as coisas pra fazer pro Natal. Aí agora no ano novo, né, como não vai ser aqui em casa, eu tive mais tempo, porque eu não precisei ficar me preocupando com a casa. Aí fiz essa farofa, ó, tem uva passa. Aí, gente, deixa nos comentários aí se vocês gostam de uva passa na farofa. Tem muita gente que não gosta, né, mas a gente aqui ama. E aí tem uva passa, gente, é aquela farofa flocão misturada com a farofa de mesa. Eu achei que ficou muito legal assim, ó. Aí tem bacon, linguiça, que nem vocês veem, gente, que eu faço lá as receitas de farofa que tem no canal. É a mesma coisa que eu fiz, a diferença é que eu botei azeitona e uva passa. Bom, gente, então esse é o meu look, né, de ano novo. Coloquei na roupa bem à vontade, ó. Essa blusa aqui, se vocês puxar lá nos vlogs... Peraí, o Manuco, a mamãe tá gravando. Essa blusa, se vocês puxar lá no vlog de Natal do ano passado, eu tô com ela. Foi meu esposo que me deu, gente, mas tá novinha, porque eu quase não usei, então... Muito bonita, confortável. Coloquei um tênis, porque, gente, depois que eu aprendi que a gente pode usar tênis, qual que era a ocasião, porque hoje em dia tá na moda, né, questão de estilo. Eu amo muito tênis, gente, só que nem sempre eu usava. Às vezes botava um calçado, uma sandália, alguma coisa, porque eu achava que não combinava. Eu achava, por exemplo, com uma blusa dessa aqui, achava que não combinava um tênis. Mas hoje em dia o pessoal usa, então, questão de estilo, né, cada um se veste como quer, como se sente à vontade. Então agora eu uso muito tênis, gente. Não pode faltar no meu guarda-roupa tênis, que é o que eu amo muito, muito tênis. Botei essa calça jeans, então tô indo simples e à vontade, e essa é a dica que eu deixo pras mães que tem criança pequena, que tem que tá correndo atrás, vai bem à vontade, gente. Bem à vontade mesmo. Bom, gente, enquanto eu espero o esposo se arrumar, né, eu quero deixar uma palavra pra vocês que se encontra em Filipenses 4.13, que pra mim, gente, é o versículo, sim, que vai iniciar o meu 2021, o versículo-chave pra iniciar o meu 2021, e o versículo-chave também pra finalizar o meu 2020, né, o ano de 2020. Então eu quero deixar essa palavra pra vocês, né, que diz assim, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Bom, o que significa essa palavra? Geralmente essa palavra as pessoas usam pra dizer assim, que em coisas boas, que a gente pode ter todas as coisas boas, né, porque Jesus nos fortalece, né, Cristo nos fortalece. Mas tem o outro lado da palavra, gente, que significa que a gente pode passar coisas ruins também, porque se disposto todas as coisas, é tanto coisas boas como coisas ruins. Passa tantos momentos bons, gente, ignora porque o Manoel tá aqui, ó, me chamando. Passa tantos momentos bons como passar por momentos ruins, por dificuldades. Que nem um casamento, né, que a gente promete amar e ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Esse versículo eu entendo como uma situação assim também, gente, que a gente pode todas as coisas, passar por momentos bons, por momentos ruins, mas em todos eles Cristo vai nos fortalecer. Então por que que eu tô falando isso, gente? Porque esse ano que passou, de 2020, a gente passou por muitas dificuldades, né, graças a Deus, que Deus guardou a minha família. Algumas pessoas da minha família, né, não dos que moram comigo, não da minha mãe, meu pai, mas assim, tios, a minha avó, que já tá uma pessoa idosa. Alguns contraíram o... não vou falar o nome, né, gente, mas esse vírus aí que anda circulando, que a gente não pode falar o nome, senão o YouTube não fica divulgando o vídeo. Mas vocês entenderam. Então alguns contraíram isso. Deus, mas graças a Deus, né, todos eles se salvaram, todos eles hoje estão bem pra glorificar e exaltar o nome do Senhor. E assim é na nossa vida, gente, a gente não tá livre de nada, mas a gente pode passar por todas as situações em Cristo que nos fortalece. Aquelas pessoas que perderam parentes, né, que perderam pessoas queridas, também passaram essas situações. E Deus, eu tenho certeza, gente, que Deus fortaleceu a cada um, né, cada um que buscou, que orou em Deus, Deus fortaleceu. Então, que assim seja em 2021, a gente não sabe pelo que a gente vai passar no ano de 2021. Mas que independente de tudo que a gente venha passar, gente, que a gente venha sempre orar, entregar nas mãos de Deus e pedir pra Ele força, que Ele venha nos fortalecer. E é só isso, gente, que eu espero do Senhor nesse ano de 2021. Que Ele venha nos fortalecer, gente. Independente de tudo que a gente venha passar nesse ano que vem, que a gente não sabe que nos espera. Quando a gente rompeu o ano de 2019 pra 2020, a gente não imaginava que hoje em dia a gente teria que usar máscaras. Enfim, tudo que tá acontecendo, né, a gente não imaginava que ia acontecer tudo isso. Porque tava tudo muito distante, tava lá na China, num lugar muito longe, a gente achava que nem ia chegar aqui. Sabe aquela coisa assim que a gente acha, ah, comigo não vai acontecer? A gente sempre pensa que com a gente não vai acontecer. Mas chegou, gente, o vírus chegou. E pra honra e glória do Senhor, eu quero glorificar o nome dEle, que tá tudo bem na minha família, né. Mas a gente não sabe o que vai passar daqui pra frente. Com certeza 2021, pra nós cristãos, não será um ano fácil. Vai ser um ano bem difícil, e muitas coisas estão por vir, gente. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas, né. Porque o Senhor avisou as coisas que aconteceriam. E a gente tá vendo, gente, tá tudo aí na nossa cara. Só entende quem lê a palavra, gente. Só entende quem conhece a palavra, quem busca, né. Enfim, quem conhece a palavra tá entendendo tudo o que tá acontecendo, né. Quem tá ligado no Espírito. Porque não tá fácil, gente. Mas é isso que eu deixo pra vocês, né. Não poderia deixar de falar nesse vlog, porque a passagem do ano é uma coisa muito importante pra nós cristãos, porque a gente não sabe o que vem pela frente no ano que vem. Então é isso, gente. Vou tá orando a Deus, pedindo a Deus, né, que nos guarde mais esse ano que tá chegando. Que seja feita a vontade do Senhor, né, porque Ele sabe de todas as coisas. E eu não tenho, assim, grandes planos, projetos pro ano de 2021, porque esse ano eu resolvi deixar na mão de Deus, gente. Eu quero aquilo que Ele quer pra mim. Então o que Deus fizer na nossa vida no ano de 2021 já tá bom. Eu só peço a Deus que guarde a gente. Claro, lógico que a gente tem que continuar vivendo, tem que continuar batalhando, porque a gente não sabe, gente, quanto tempo falta pro arrebatamento. A gente crê que tá perto. Gente, ignorem o barulho que o pessoal já tá soltando foguete rojão. A gente crê que tá perto, de acordo com a palavra, mas a gente tem que viver espiritualmente como se Jesus fosse voltar hoje, né, ligado no Espírito. Mas a gente tem que viver o nosso lado financeiramente, enfim, de comprar as coisas, adquirir, trabalhar. A gente tem que viver como se Jesus fosse ainda demorar a voltar. Por quê? Porque a gente tem que ser prudente, gente. A gente não sabe o dia nem a hora. Então muita gente, às vezes, acaba achando, ah, Jesus tá voltando, vou desistir da minha faculdade, não vou comprar casa, não vou investir, não vou isso, não vou aquilo. Não, gente, a gente não pode parar a nossa vida, né. Isso não provém de Deus. As coisas que provém de Deus são as coisas boas. A gente tem que ser prudente. Então a gente tem que pensar tudo direitinho, gente, ser prudente, mas largar tudo na mão de Deus e deixar que Ele domine as coisas, que tem o controle da situação. Porque uma coisa que eu aprendi, gente, nesse ano, é deixar Deus controlar a situação, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, então eu queria tudo pra ontem, mas esse ano, né, eu pude ver que Deus, Ele tá no controle de todas as coisas e que nada acontece sem a permissão de Deus. A gente faz planos, mas quem dá a última palavra é o Senhor, né. Então, gente, esse ano que vem, de acordo com os meus planos, vai vir muitas novidades aqui no canal, mas eu não posso fazer nada sem a direção de Deus, né, Ele quem controla tudo, como eu acabei de falar. Mas, se assim, Deus permitir, vai ter muitas mudanças, muitas coisas boas, muitas coisas novas na nossa vida em 2021, né, e assim eu espero. Então, é isso, gente, fiquem com Deus, até daqui a pouco eu tô indo lá pra casa dos meus pais e eu desejo que vocês tenham um 2021 muito lindo, maravilhoso, né, e como eu falei pra vocês, tudo na direção de Deus, que Deus abençoa vocês, gente, recebem em nome de Jesus, que Deus abençoa, profetiza a benção sobre a vida de vocês e que o nosso Deus é bom, gente, então confiem, creem que Deus tem coisas boas pra nós. O Manuel tá me puxando aqui, gente, porque ele quer trocar de blusa, Emanuel, ele quer trocar de blusa, gente, mas eu não vou poder trocar a blusa dele, porque ele quer botar aquela blusa ali que tá suja, já é velhinha e tá toda suja, que ele tava antes de trocar. Então, gente, vou ter que tá enrolando o Emanuel aí pra não trocar a blusa dele. Are you sleeping? Are you sleeping? Brother John? Brother John? Morning bells are ringing, morning bells are ringing, ding, ding, dong, ding, ding, dong. Gente, acabei de chegar aqui, ó, na casa dos meus pais, já tão aqui, já fizeram as comilança, ó, mãe. Oi, mãe. Oi, gente, feliz ano novo pra todo mundo. Tô aqui fazendo uma saladinha. Olha, gente, fazendo a salada toda bonita, ó. Mostra o look, mãe, mostra o look, tem que mostrar o look. Ah, que bonita, ó, de vestida. Hoje tô de verde. Tá combinando, gente, ó, a gente tá tudo combinando, ó, eu e a mãe e o pai, tamo tudo de verde, gente. Tudo de verde. Verde é a esperança, né, vamos esperar um ano melhor, porque Deus nos abençoe e nos dê um ano melhor, né, livre dessas doenças, de tudo que é vivo. Ah, é mesmo, né, mulher? Só Deus pra nos guardar, gente, graças a Deus, Deus guardou na sua família, né? Filha, cadê a farofa? A farofa tá aqui, ó. Tá aqui a farofa, gente, ó, eu já mostrei lá pra vocês, né, então já começou as comilança aqui. O pai já tá lá fazendo churrasco, vou lá mostrar, gente, o pai pra vocês. Vamos lá filmá-lo. O churrasco de Catarina? É ali, ó, é com uma lavareda. Churrasco de Catarina na cidade dos Gaúchos, né? Vai dar certo pra mostrar. Não pode queimar a carne, olha lá. Olha que linda, gente. Olha lá. E? Hum, coisa boa. Então, gente, olha aqui, a gente chegou e já tá praticamente pronto, meu pai. Tá quase pronto, tá? Tá saindo até tira gosto, gente. Vamos ver. Cheguei na hora boa, né, pai? Não sei qual é que é, ó, o pessoal que tá olhando aí, mas... Vão ter que não desculpar, né, filho? Porque aqui, ó, pra quem não, não é chegar, pegar uns quini a mais hoje não é o dia, né? Olha lá, olha, olha, olha. Hoje é o dia de comerci, a gordurinha. Olha a cor, olha lá. Carne com gordurinha. Ó, olha a cor. Será que tá se manchando? Olha lá. Vamos ver. Olha ali. Agora vamos ver, para aí, para aí. O assador vai experimentar agora, gente. Hum, coisa ruim. Vamos trazer um... Olha lá, olha lá, tá experimentando. Já tem outro aqui, gente, ó, experimentando churrasco. E aí, Betá, provado? Não, tá bom, não, tá bom. Churrasco do teu sogro? Acho bom vocês não comerem. Tá bom, vamos comer. Ah, então, gente, também vou ter que experimentar, ó. Pera aí. Também vou ter que experimentar aqui, ó. Hum, 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 hum. Bom, pessoal do canal, agora dá licença aí, que eu tô meio atrapalhando, ó. Hum, 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 hum. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto